Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Sempre vou E aonde quer que eu vá Se é intuição Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá A Capela Estupimiquins A Capela Estupimiquins A Capela Estupimiquins A Capela Estupimiquins